Hoje estamos aqui para atualizar o terrível e assustador Jason do nível fraco até o nível Deus no GTA V E se você aí já curtiu essa ideia, vem clicando no botão de gostei agora mesmo, se inscrevendo aqui no canal e clicando no sininho para não perder nenhum vídeo dessa série E nós já estamos aqui com o Jason mais fraco de todos E vejam só isso daqui, esse Jason já saiu com uma faca na mão, que loucura é essa? Ele é o mais fraco e já tem uma faca gigantesca na mão dele, olha só, a faca é quase do tamanho dele, que loucura é essa? Já vamos começar, eita, ganhando experiência aqui, nossa, já começamos ganhando experiência abrindo aqui o paraquedas Uou, paramos ali na beiradinha do prédio, já ganhou um pouco de experiência, vamos ganhar um pouco mais agora mesmo, pousando em outro prédio E vamos que vamos, será que ele vai conseguir subir no prédio? Eita, pelo jeito não, caramba Nossa, se estabacamos aqui, olha só o Jason, se estabacou no chão, que loucura é essa? Perfeito, já voltou ao normal e já saiu numa pernada, vejam só isso daqui E vejam só, ele continua com essa faca na mão, mas vamos ver se a faca é de verdade, vamos estar testando aqui nessa parede Ele não está usando a faca, essa faca aqui é de brincadeira, é uma faca de borracha Ainda bem que a gente não foi enfrentar bandidos com ela Nós vamos precisar de motos e carros emprestados para estar conseguindo aí aumentar a experiência do mini Jason aqui No Jason mais fraco de todos, para estar aumentando o nível dele E olha só o jeito que ele dirige a moto, que loucura é essa? Ele entra aqui dentro do pneu da moto, que viagem esse Jason aqui é completamente maluco E olha só, ele não se machuca, está acelerado aqui E nós acabamos de vir com a motinho para uma mega rampa Para testar se a experiência do Jason aumenta com as mega rampas Mas nós vamos ter que testar mesmo, né? Porque o Jason gosta de maldade, então eu não sei se vai funcionar Eita, já rampamos aqui com a motinho acelerado, vamos ver o que vai acontecer Uou, concluímos o salto único Porém, não aumentou nada da experiência do Jason Porque ele é um ser do mal, ele é muito maligno E eu acho que a experiência dele só aumenta se ele fizer maldade Pode ser com bandidos ou pessoas normais Vamos ver o que acontece se o Jason bater no carro de uma pessoa que não tem nada a ver com ele Vamos ver Eita Uou, batemos no carro, a gente se estábaco aqui E destruiu aqui um pouco o carro da tia E aumentou a experiência dele Então a gente vai precisar estar destruindo carros de outras pessoas E fazendo esse tipo de coisa para aumentar Eita A experiência do Jason Ele não sabe dirigir muito bem a moto Então eu vou pegar esse carro aqui emprestado Parado, tio A gente precisa do seu carro Vamos Desce daí Desce daí, tio Muito O mini Jason tirou o cara de dentro do carro Que loucura E aumentou a experiência dele só por ter pego esse carro aqui do titio Que viagem Sai da frente Vamos começar a destruição aqui Ihá Olha só Estamos quebrando tudo Destruindo aqui a cidade E assim Aumentando a experiência Desse ser maligno Que é o mini Jason super fraco Ihá Sai pra lá tia Toma essa E você aqui Toma mais essa Nossa Estamos destruindo o carro de todo mundo E assim a experiência só vai subindo Vejam só o incrível carro azul Que acabamos de encontrar aqui Só que antes de pegar o carro azul Nós vamos terminar de destruir Esse carro aqui Para aumentar a experiência Desse ser maligno Beleza Já quebramos praticamente todo o carro Agora vamos pegar o azulzinho E sair por aí Acelerado Já que precisamos destruir carros Para aumentar a experiência Vamos vir aqui no estacionamento E começar a quebrar o carro de todo mundo Olha só Isso aqui é uma festa Para o Jason Eita Passamos com esse carro por baixo do outro Será que a gente vai conseguir capotar o carro? Não conseguimos Mas foi Eita Mas foi por pouco Vem aqui tio Você não vai escapar não Toma essa Batemos no carro do carinha Uou Vamos empinar o carro dele E conseguimos empinar Esse carro azul É quase um carro rampa Volta aqui tio Volta aqui Você não vai escapar não Nós precisamos Só um pouco de experiência Volta aqui O tio Está tentando escapar Ele está dando olé aqui No mini Jason Vem aqui Você não vai escapar não Nossa Destruímos muito O carro desse cara Agora vamos voltar para o estacionamento Que tem mais alguns carros Uou Vamos lá Mini Jason super fraco Vamos continuar a destruição E aqui vamos acelerar Ihá E lá vamos nós Uou Nossa Esse carro aqui é pesado Não conseguimos fazer absolutamente nada com ele Vamos ver esses carros aqui Uou E nós acabamos de conseguir a experiência necessária Para atualizar o Jason Para o próximo nível Nós vamos fazer isso em 3 2 1 E Tcharam Vejam só esse outro Jason Que acabamos de atualizar Que loucura é essa? Esse daqui é o Savine Jason E ele tem um machete Eita E o machete dele é de verdade Vocês podem ver aqui ó Nossa Nós quebramos aqui o carro Só com o machete Que loucura é essa? O Savine Jason É tenebroso E ele vai fazer mal Vamos de ser atropelado com ele Que loucura Ele ainda não tem super poderes Ó galera Pode ver ó Ele não tem super poderes Mas ele quer fazer maldade Com esse super machete E nós vamos aproveitar esse super machete De verdade Para tretar com bandidos aqui E aumentar a experiência dele Porque ele gosta de fazer maldade Mas é com qualquer tipo de pessoa E como esses aqui são bandidos do mal Podem atirar O Jason não sente nada E ele tem um super machete Olha o cara correndo atrás da gente aqui Vem então Toma essa Uou Vem você também Toma Seu bandido do mal E você também Caramba Nossa Atingiram a gente Nós nocauteamos um deles Que tinha arma de paintball Então nós pegamos essa arma Para nocautear os outros E deu tudo certo Nós já conseguimos muita experiência Com o Jason E agora vamos continuar Na destruição de carros De todas as pessoas Para desbloquear o próximo nível dele E vejam só aqui ó Tem um celta Igual ao meu Vamos estar destruindo esse celta aqui ó Com tiros mesmo Irra Já furamos o pneu aqui Vamos quebrar os vidros Caramba Esse celta aqui é blindado Não quebra os vidros Que doideira é essa Eu não acredito nisso O celta é totalmente blindado Vamos quebrar os vidros dos outros carros aqui Fazer uma grande bagunça Toma essa Tamo destruindo tudo E aumentando a experiência desse Savine Jason aqui Que é o Jason Tenebroso Das águas Galera Galera Sempre teve algo que eu quis testar Aqui no GTA V É ver se eu consigo Explodir um carro Só atirando no tanque De combustível dele E esse carro aqui É perfeito pra isso né Então vamos continuar Atirando nele Até ele explodir Será que a gente vai Eita E não é que funciona mesmo Nós conseguimos Explodir esse carro E ganhamos muita experiência Vamos pro próximo Eita Cadê o tanque de combustível Desse daqui Será que é por aqui Vamos começar a atirar aqui E vamos parar só quando o carro explodir Vem comigo E se você aí tá curtindo e assistindo esse vídeo até aqui Clica no botão de gostei agora mesmo Que vai tá me ajudando demais Aproveita E se inscreve aqui no canal do Maurício Moura E clica no sininho Para não perder nenhum videozinho Vamos lá Estamos aqui atirando freneticamente Acabei de encontrar o tanque de gasolina do carro E já tá vazando Olha só É só atirar na gasolina E Vai explodir ou não vai explodir Uou Explodimos esse carro E foi topzera demais Acabamos de receber um chamado da polícia Que tem mais bandidos do mal Se escondendo e sequestrando pessoas aqui Então nós vamos estar enfrentando eles Para libertar essas pessoas Toma essa Eita Ele é meio ruim de mira esse Jason aqui Esse é o problema Nossa Nossa Sai, sai, sai Toma Uou Arma de paintball funcionou Funcionou também Toma essa E mais essa Uou Ele ficou top de mira agora hein Uou Será que a gente conseguiu? Ah não Aquele lá ainda tá de pé ó Toma essa tio E nós conseguimos Libertamos um inocente E acabamos com todos esses bandidos E nós acabamos de subir até o topo do monte Tila E vejam só o carrinho que tem aqui Nós vamos começar destruindo um pouco esse carro aqui E depois nós vamos descer o monte Tila Eita Esse carro aqui é forte Ele levou duas machetadas Que isso aqui é um machete né Ele levou duas e nada aconteceu com ele Vamos ver se ele suporta aí a descida do monte Tila Eita Já entalamos o carro e destruímos ele um pouco aqui Pronto Nós conseguimos sair dali E falta pouquíssima experiência Para o próximo nível do Jason E o que nós vamos fazer para aumentar essa experiência É destruir esse carro completamente Na descida do monte Tila E lá vamos nós Eita Caramba Vai lá Explode carrinho A moral é a gente destruir esse carro o máximo possível Porque quanto mais destruído Mais experiência E olha só Já quebramos uma porta Vamos quebrar a segunda porta agora Acabamos de quebrar a segunda porta Estamos na descida aqui Acelerado todos os quilômetros por hora Capotamos o carrinho aqui Vixe Capotou de novo Uou A destruição está sendo top E está aumentando aqui A experiência do Jason E já estamos quase atualizando ele Para o último nível Onde vai vir o Jason Nível deus super poderoso Ih Olha só Que da hora Essas capotagens Essa destruição aqui nesse carro Uou O carro está todo de molido Mas ainda Não explodiu E explodir ele Seria uma coisa muito importante Para aumentar a experiência Olha só Vamos parar o carro aqui Na frente do trem E ver o que acontece Na verdade Vamos bater de frente com o trem E lá vamos nós Eita Explodimos o carro E conseguimos Muita experiência Olha só O carro está em chamas Aqui está parecendo o Ben 10 E galera É o seguinte Falta pouquíssima experiência Para atualizar o Jason E para conseguir essa experiência Eu preciso da sua ajuda aí É muito fácil Você precisa clicar no botão de gostei Clicar no botão de se inscrever E clicar no sininho Aqui do canal do Maurício Moura Faz isso que vai estar dando experiência E assim me ajudando A conseguir atualizar o Jason Para o próximo nível Então faça isso agora mesmo Enquanto eu conto até 5 1 2 3 4 5 Já fez Perfeito Você me ajudou Agora vamos atualizar Esse tenebroso Jason Em 3 2 1 E tcharam Vejam só O último nível Que é o nível Deus do Jason Vamos ver se ele tem Super poderes Ele está muito gigante Olha só ele Comparado a esse carrinho Eita Ele consegue pegar o carro Vamos ver se ele consegue jogar o carro longe Nossa Ele está muito poderoso E galera Vamos ver se esse Jason Tem super pulo Uou Ele pula bem alto Ele já corre mais rápido Vamos ver se ele consegue Se locomover Uou Ele consegue jogar Uns negócios Aqui para cima Umas cordas E sair se pendurando Para todos os lugares Que loucura é essa Olha só esse outro super poder aqui Ele joga umas facas Para todo lado Olha só Que tenebroso E essas facas Fazem as coisas Explodir Vamos ver se outro super poder Nossa Ele Olha isso Olha só Uou Consegue explodir os carros Ele bate no chão E sai um monte de facas Embaixo do carro Olha só Eita Nesse carro aqui não funcionou Esse carro aqui Alguns carros não funcionam Vamos ver no caminhão Explodimos o caminhão Com as facas Que surgiram embaixo dele A ambulância também Que tenebroso Esse monstro E se você está assistindo O vídeo até aí Clica no gostei Se inscreve no canal E clica no sininho E vejam só Temos 5 estrelas De procurado Aqui para o nosso amigo Jason nível Deus E vamos estar testando Os poderes dele Contra a polícia Olha só Estamos destruindo Todos os carros Da polícia E ele ainda tem Um outro super poder De pegar a pessoa E jogar longe Olha só Uou Ele sai rodando E girando Nossa Ele acabou de comer O policial aqui Eu acho Eu acho que ele estava Com fome Ele pegou o policial Eu ao invés De jogar longe Ele comeu O policial inteiro Que loucura é essa É Realmente a polícia Não tem chance Contra o Jason Nível Deus Aqui no GTA V Se você curtiu esse vídeo Clica no gostei E clica Num desses vídeos Que está aparecendo Aqui na tela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá